Eu também acho, porque eu não consigo ver o Campeonato Mineiro como parâmetro para nada, sabe? O nível é tão desqualificado, sem menosprezar as equipes do interior, mas é tão desqualificado que às vezes você vai bem no Campeonato Mineiro e quando chega no Campeonato Brasileiro você toma cada surra. Você é campeão no Campeonato Mineiro e chega no Brasileiro, chega na Copa do Brasil, o Libertadores, você só toma para dentro, porque o time não conseguiu mostrar de fato, fazer com que fosse desenvolvida toda a qualidade técnica suficiente e necessário para poder jogar no nível A. Então eu acho que a melhor tomada deveria ser essa mesmo, mas para isso o torcedor também, ele precisa entender isso. Porque se não ganha o Campeonato Estadual por aqui, é um Deus nos acuda. É que nós estamos precisando de ajuda, mas qual seria a fórmula de um protesto? Ninguém vai no Campeonato Mineiro, eles acabam. É. A gente também precisa pensar para protestar. É, eu concordo, eu acho que sem renda não sobrevive, né? A renda hoje, ela é um percentual pequeno de uma receita. Né? Se você colocar, pega a televisão, pega o Patrocínio Master, pega aqui, em outras fontes, né? É verdade, hoje ela é, podemos colocá-la como a terceira renda do clube, né? A média do Campeonato Paulista, desde 1970, segundo o PVC, é 5 mil pessoas. Quem que se sustenta com 5 mil pessoas a 5, então, 250 contos? Para, para, vamos parar para pensar. É, é verdade. Ah, Dilson, teve uma pergunta do Arnaldo Brandão aqui, né? A gente que até esqueceu dele, né? Falando do Marco Antônio, perguntando o que você acha do Vitor Roque, né? Que é uma esperança aí da nossa base, que já... O Luxemburgo colocou ele no profissional, disputou a Taça São Paulo, agora. Que é uma esperança da torcida em ter um jogador novamente aí, de destaque revelado na base do Cruzeiro. Eu vou, eu vou contar um caso, que vai relatar, mais ou menos, resumir o que que eu posso dizer esse, esse, esse senhor. É, eu trabalhava no Mojimirim, e meu pai foi ver um jogo junto com meu irmão. Aí o meu irmão, ó, esse 5 aqui vai ser craque. Meu pai falou assim, ó, não posso julgar um atleta por 90 minutos. E viemos embora, tá? Então, calma. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Deixar jogar. É o Jan Xera da vida. Elogiar o menino com 13, ele não ganhava 30 mil. Cadê o menino? Calma. Então, vamos esperar. Ninguém falou nada. Ó, quem me ligou foi até o Paulo André. Perguntando sobre o Edu, tá? Zagueiro. E eu falei, ó, um bom menino, um bom zagueiro. Tem um lateral, joga lá na área, tem muita força, bom no enfrentamento. Só que ele é, ele é caladinho. Ele é muito tímido. Mas ele é um bom zagueiro. Eu acho que vai dar um bom jogador. Até deveria ter dado mais oportunidades pra ele aí no cruzeiro. Ele, o Cacau, o Léo, enfim. Mas eu gostava dele no dia a dia. Muito, muito, muito centrado. Eu e o Célio ali, a gente elogiava ele. Só que às vezes, é... Encaixar, né? O treinador, o time, o conceito, enfim. Ó, Dilso, só pra saber. É o que eu respondo sobre o menino. Vamos ter paciência. Deixa ele jogar mais. É isso aí. O Julinho chegou aqui pra participar com a gente. Só antes de mandar um salve pro Julinho. O H. Miranda mandou aqui. É uma pergunta. O H. Miranda, que é membro aqui do nosso canal. A Dilso, você é muito inteligente. Você já recebeu alguma proposta pra supervisor, ou senhor de algum clube? Eu queria você, nessa função, no Cruzeiro. É uma pergunta aqui do nosso irmão de farda, o H. Miranda. Dilso, sobre... O H. Miranda, eu nunca recebi. Eu até fiz online aí da cidade, Universidade de Futebol, lá com Medina, curso de gestão. Mas eu não... Por enquanto, não. Quem sabe um dia aí eu possa ajudar, contribuir, enfim, se tiverem interesse em a gente contribuir, a gente está à disposição. A Yasmin falou. Yasmin Ramos da Silva. A Dilso dando aula a esses comentaristas fraquíssimos. Ô, Julinho, seja bem-vindo aí. Aproveitar mais um pouco da paciência do nosso Adilso Batista. Obrigado. Seja bem-vindo, Julinho. Um abraço aí. Muito bom ter você aqui de novo. Obrigado. Uma honra falar com o Adilso, que coisa maneira. O Adilso foi um dos ídolos da minha infância, década de 80, quando ele jogava na zaga. Ô, Adilso, a primeira pergunta para você é o seguinte. Você podia falar para a gente a sua saída do Cruzeiro como jogador? A minha saída foi nos anos 90, 93, eu acho que eu saí, porque o que aconteceu, eu quebrei a perna contra o Colo Colo, lá numa decisão da Recopa, nós perdemos nos pênaltis, aquela decisão lá em Kobe, eu acho, no Tóquio, não me recordo aqui. Foi em Kobe? Em Kobe. É, Kobe, isso. Kobe. E depois de seis meses, eu voltei e quebrei a perna lá contra o River Plate, lá na Recopa, Supercopa, também não lembro. E daí, o que que aconteceu? Meu passe acabava em dezembro e o César Massi não quis renovar. Eu falei, ó, então o senhor me, o senhor me dá um, um termo aí, que o senhor vai me vender o passe no, em junho, para mim, dia 30 de junho, 30 de julho, não me recordo aqui, e botei lá, 100 mil dólares. O senhor faz aí, que meu passe custa 100 mil dólares. Fizemos lá um negócio. E o Cruzeiro me colocou no NPS. Então, eu ia, eu tinha que ir lá no NPS, ó, aqui o cara nem examinava a perna da gente, assinava lá e ia embora. E comecei a, aí fui bem escanteado, né, meio largado. E aí, comecei a treinar meio por fora, treinava lá no FMG, enfim. E aí, o Cruzeiro, eu lembro o senhor Carlos Alberto, falou, César, pô, só para, só para trazer um zagueiro, igual a Dilso, aqui nós vamos gastar uns 200 mil dólares, não sei o quê, não deixo a Dilso embora, para fazer o seu Carlos Alberto. Eu estou muito chateado, fiquei decepcionado, os caras me largaram, me abandonaram aqui e tal. E eu fiquei muito triste mesmo, né? Mas aí... Ficou com a mágoa com o César Márcio? Não, eu não guardo, mas é, na ocasião, eu era menino também, a gente, você, né, pô, eu estava no Cruzeiro, eu tinha ido para a Seleção Brasileira junto com o Paulão. aí o pessoal te, se abandona, cara, então assim, o que que eu senti ali, né, as pessoas sugam, 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 sugam e depois você, te jogam, cara. Então, faltou um pouquinho de, de respeito, né, às vezes é, é uma palavra, é um gesto, né, um apoio, então, eu fiquei muito triste mesmo, de coração, eu saí, eu lembro da Seu Geraldo, que cuidava da toca lá, eu saí chorando, saí chorando, peguei minha chuteira, e foi um momento difícil, aí eu, eu, vários clubes não me queriam, pra você ver como é que é o futebol e o mundo da volta, né, serve aí pra, pra muita, pra muito, pra muitos meninos que, que desistem fácil, né, muita profissão, às vezes que o cara não, não luta, não persiste, e foi um sinal de perseverança minha, porque, eu lembro que eu me oferecia ao Grêmio, o Paulão tava lá, o Charles tava lá, e o Grêmio não, falou, no momento nós estamos com o Aguinaldo, não dá, falei, muito obrigado, eu me oferecia ao São Paulo, o Tele falou, jogador com passe na mão, a gente não quer, vai, vão ouvindo pra você ver, aí, eu, eu ia fazer um teste no Corinthians de 10 dias, pra ver se eu seria aprovado, Connelinho, Nelsinho Batista, Nelsinho Batista, não era, era o Mário Sérgio, 1993, ele chegou assim, verdade, verdade, Mário Sérgio, aí eles perderam lá pro, pro Roberto Cavallo do Vitória, daí ficou Vitória e Palmeiras, vai, vai, vai entendendo aí o raciocínio, aí, eu ia, naquela época não tinha celular, tocou o telefone lá em casa, morava lá na Cidade Nova, e daí, é, o, o Inarra falou, o seu Enio te indicou pro Falcão, você quer ir pro Inter? Eu falei, ó, vamos, aí peguei e acertei com o Internacional, até nem recebi depois, foi, o Inter não me pagou, tava com confusão lá, enfim, e foi embora do Inter, então, veja o que que é o mundo, né, ninguém, aí, eu sou grato ao Inter, me abri as portas, acreditar, eu joguei bem lá, aí eu apareci de novo, fiz, fiz outros contratos, o Grêmio depois veio atrás, o São Paulo me ofereceu um contrato de três anos, pelos trabalhos que eu fiz no Grêmio, 95, 96, então, assim, esse mundo dá muita volta, então, às vezes, as pessoas ali te humilham aqui, te sacaneiam ali, né, você fica triste, você fica chateado, mas, nunca é instituição, é, algumas pessoas, mas não tenho, não tenho mágoa, isso aí faz até mal, você ficar, se remoendo, mas eu, naquela época, eu fiquei um pouquinho triste, não com, não com o Cruzeiro. Ô, 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 ô é o Careca do Cruzeiro e o Ademir. O Paulão, mas o Paulão tava também, não tava não? Não foi, o Paulão não foi. Eu e o Paulão começamos a jogar junto, ano 90 e jogava eu e o Gilson Jader. Eu lembro o Gilson Jader. Jader. Depois o Paulão veio. Mas aqui... A Olimpíada é o Careca e o Ademir. Mas o pessoal falava que o Careca tinha prometido na toca fazer um gol de placa na Olimpíada. E isso ficava o pessoal assim eu sou do Vale do Aço. Então as rádios lá do nosso, do Vale do Aço, falavam que o Careca ia fazer um gol de placa e teve alguns jogos, eu me lembro que o Careca, ele não batia direto. Ele tentava fazer um negócio melhor ali pra fazer um golaço. Teve isso mesmo? Vocês comentavam isso lá? O Careca, cara, eu assim no dia a dia, a gente treina todo dia. E tem coisas que vocês só olham claro, em função de ir lá no campo pagar pra ver, assistir no Mineirão. E no dia a dia, eu vi esse cara fazer tanta coisa e incomodava a gente, dava trabalho, muita força. Eu, ó, eu sou fã do Careca. Eu acho que o Careca foi um cracaço. pra nossa alegria, né? Vestiu a 10, foi importante nos anos 90, 80, também, no finalzinho. E eu, o grande, grande companheiro lá de Passos, né? Grande Careca, grande abraço ao Careca, né? Foi muito legal. Ele era muito, belíssimo jogador. Meu primeiro ídolo no futebol. E eu encontrei com ele agora na Toca da Raposa 1, né? Que eu e o Mestre Neube, a gente foi lá, né? O nosso saudoso Mestre Neube, eu conheci o Careca. Teve algum... Ô, Adilson, o Higino, que é do Reduto DF Zero lá de Brasília, ele mandou aqui um pix. Esse até, o boneco, ele falou assim, ó. Em 2020, caravana DF Zero saiu rumo a patrocínio, né? A Dilson Batista abriu as portas do hotel e recepcionou a todos nós. Grande dia. Lembra, professor? Ô, lembro lá no hotel. Eu lembro até que eles chegaram, acho que um pouquinho antes do almoço, né? Eu falei, ó, só aguarda um minutinho, né? Deixa os meninos lá, mas é, conversa boa. É, estavam lá em 10 pessoas. Eu acho que a gente tem que atender, a gente tem que conversar, a gente tem que expor. Tudo com educação, né? Tudo com educação. Então, ninguém é o dono da verdade, a gente só quer o bem do clube, quer fazer o melhor. Eu acho que era importante essa sintonia de você fazer com que o torcedor fique mais próximo do seu ídolo, do seu jogador. Então, era o que eu tava querendo fazer lá, o sócio torcedor, enfim. A gente queria ajudar, só queria ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.